O técnico do Grêmio está posicionado aqui, gente. Vamos lá, fazer a primeira pergunta aqui. Bom, Renato, análise do jogo, evidentemente, né? E uma outra questão, quando você chegou de volta no Grêmio, você falou com os jogadores do vestiário, são cinco vitórias, cinco vitórias para voltar, duas já vieram. Tem três jogos do Grêmio dentro de casa. Essa é a sua matemática, priorizar os jogos dentro de casa para alcançar essa pontuação necessária? Não, não necessariamente priorizar os jogos dentro de casa. A gente vai de jogo a jogo, né? Infelizmente, hoje a gente sofreu essa derrota. Não entender, a equipe jogou bem, jogou bem mesmo, até porque era uma equipe que não tinha aquele total entrosamento, mas fomos superiores o tempo todo do nosso adversário. Infelizmente, nós tomamos dois gols boos, que não poderíamos ter tomado. Com isso, o adversário cresceu, mas mesmo assim a gente não se abateu, continuamos lutando, brigando. Conseguimos algumas situações, mas infelizmente conseguimos apenas um gol. Mas é vida que segue, vida que segue. O Grêmio continuou na pontuação dele, 53 pontos, nada que nos abale. Vamos trabalhar agora, a partir de domingo, para recuperar dessa viagem longa, muito cansativa, na vinda e agora na volta. E terça-feira temos mais um duelo contra o CSA. Renato, lá em Novo Horizonte, você deu bastante ênfase na postura do time, não só por conta da derrota, mas a postura. E hoje, agora, você acabou falando sobre lutar, batalhar e tentar o tempo todo o empate. E como é que foi a conversa? Porque lá em Novo Horizonte a cobrança foi forte. Aqui também teve uma cobrança forte, por conta do resultado, por conta do desempenho, que foi melhor comparando com lá, o último jogo fora. Mas não o suficiente para o empate, pelo menos. É, porque nós damos duas bobeiras, né? Nós fomos dois gols por falhas nossas, duas falhas, digamos assim, infantis, né? Que não pode acontecer, tem que ficar focado no trabalho o tempo todo. Não hoje, por incrível que pareça, eu dei os parabéns para eles. Não é porque nós perdemos o jogo que eu vou ficar batendo neles, como eu bati lá contra o Novo Horizonte. Lá eles mereciam, hoje não. A equipe jogou bem, jogou bem, pode ter certeza. É que a gente deu mole nesses dois gols aí que nós tomamos. Poderíamos ter tido uma sorte melhor, pelo que nós apresentamos durante os 90 minutos. Não foi uma grande exibição, mas foi uma equipe totalmente modificada e mesmo assim eu gostei. Gostei da equipe. Então é continuar trabalhando, nós temos seis jogos aí. Daqui mais umas duas rodadas, creio eu, a gente vai saber exatamente o que a gente precisa. E já terça-feira o torcedor tem que estar lá na arena de novo, incentivando a gente. A gente tem uma boa gordura, temos sete pontos do quinto e do sexto colocado. A gente precisa fazer a nossa parte, não adianta ficar torcendo pelos adversários tropeçarem. Toda rodada é difícil para a gente, toda rodada vai ser difícil para os adversários que estão brigando pelo G4 também. O importante, o mais importante de tudo e o único é a gente fazer a nossa parte na terça-feira e ver o que acontece nos outros jogos. O Grêmio não depende de ninguém, pelo contrário, o Grêmio depende de si próprio. Sobre os dois gols especificamente que decidiram o jogo, tu coloca na conta do desentrosamento, uma equipe descaracterizada? Não, não. Descaracterizada, falta de entrosamento, não. Isso eu já conversei com eles, tem horas que é por falta de entrosamento. Nós treinamos todas as opções, todos os detalhes e nós tomamos um gol num detalhe que nós havíamos treinado e alguém deixou de fazer o dever de casa, o tema, digamos assim, e nós tomamos o gol. O segundo, infelizmente, foi uma falha de um outro jogador nosso, que não adianta a gente ficar aqui citando o nome. O importante é que a gente assume os dois erros infantis que nós tivemos e com isso nós tomamos dois gols. É o que eu falei, a gente vai aprendendo com os erros, a gente vai ensinando, a gente vai cobrando e terça-feira tem mais. Sobre terça-feira, Renato, a importância de ter a arena à disposição, porque o Grêmio não teria o mando de campo, conseguiu esse efeito suspensivo, a importância de jogar na arena de novo. E o teu papel nesse efeito suspensivo, você conseguiu contatar alguém no Rio de Janeiro, ajudou o Grêmio nessa reversão? Não, isso é para os advogados do Grêmio, tenho que dar os parabéns para eles. Eu tenho que cuidar do time, tenho que cuidar da equipe que entra em campo, treinar o meu grupo, para que a gente possa buscar os resultados positivos. Então, nada de alarde, aconteceu infelizmente essa derrota, mas não faltou luta, não faltou entrega, principalmente dos garotos, quem entrou em campo deu tudo. Pecamos, volta a repetir, nos dois gols infantis, digamos assim, os dois gols infantis que nós tomamos. A gente vai aprendendo com os erros, mas terça-feira tem mais. Terça-feira nós temos vários jogadores que ficaram lá, que estão descansados, e é importante nessa fase, até porque o jogo aqui foi bastante desgastante, foi bastante desgastante a nossa vinda, vai ser bastante desgastante também a nossa volta, até porque praticamente a gente não vai dormir, mas faz parte e vamos pensar no nosso adversário a partir de domingo para a gente conseguir uma vitória e desde já o torcedor tem que levantar a cabeça, chegar na arena, o máximo de gente lá incentivando a gente para a gente fazer o nosso dever de casa. Um dos motivos para a concentração começar no domingo é essa logística da volta, que vai passar a noite praticamente viajando, e outro detalhe é a volta do Kahneman e do Nicolas, que é um destaque na temporada com as assistências e o Kahneman com a força de vontade, com a liderança dele. Queria que falasse desses pontos também, Renato. A concentração já estava determinada antes mesmo da nossa viagem, exatamente pela logística, pelo desgaste que a gente está tendo nas viagens, então é importante os jogadores se alimentarem, descansarem, você vê que hoje mesmo a gente pega um voo 2h50, praticamente não vou dormir direito, então é um bom espaço com as famílias e domingo a gente treina, eles concentram já para o jogo de terça-feira, não é um cacigo bem longe disso pela derrota, até porque eu costumo fazer isso, se o jogo fosse lá na outra sexta-feira, tudo bem. Como não é, a gente vai concentrar para dar uma boa alimentação para eles, um bom descanso, porque a gente pode estar 100% na próxima terça-feira. Quanto ao Kahneman e o Nicolas, são dois jogadores importantes do grupo, voltaram, jogaram bem os dois, voltaram muito bem, entendeu? Sentiram um pouquinho, lógico, o ritmo de jogo, mas eles estiveram bem. São dois jogadores importantes do nosso grupo, até porque nós estamos num momento decisivo do campeonato, então são mais dois jogadores que vêm para somar, juntamente com os demais jogadores do grupo, e com isso ganham mais opções. Duas imagens que, uma que deixou o torcedor muito feliz, a volta do Leonardo Gomes, depois de três anos, tu mesmo estava na beira do campo e presenciou a lesão dele lá em 2019, e o que que já pode adiantar do Jonathan Robert, que voltou depois de nove meses e teve uma imagem aí bem chocante aí na série de campo? É uma pena, uma pena, um garoto espetacular, um garoto que trabalha, um garoto que estava muito feliz pela volta dele, nós estamos todos bastante sentidos, mas vamos torcer que não seja nada grave, vamos esperar 24 horas, na volta o departamento médico vai fazer os exames necessários no gelo dele, esperamos que não seja nada grave, mas ele está tendo todo o carinho do grupo, comissão técnica, do presidente, enfim, vamos torcer para que nada de grave e o garoto possa estar no nosso convívio no dia a dia, novamente. Tá certo. Obrigado. Não, 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 não.